Relativamente à audiometria, é assim, eu acho que a audiometria, a forma como hoje em dia são lidas às audiências, tem algumas falhas, obviamente, nomeadamente porque não contempla uma série de outras coisas que as pessoas fazem em simultâneo, portanto, não contempla todo o multitasking que as pessoas, quando digo multitasking é, portanto, consultar os iPads, os iPhones, nada disso é contemplado, portanto, nós não conseguimos garantir que a pessoa que lhe colocou lá no botão e que aquele senhor naquela faixa etária está realmente a ver aquele canal de televisão e que está só a fazer aquilo, portanto, isso não existe, além disso, não são medidas, por exemplo, os OTTs não são medidas, pronto, e portanto, estamos dentro só de um determinado ambiente em que falham algumas, ou seja, algumas variáveis que não são medidas e por isso eu acho que, ou seja, eu acredito no sistema de audiometria, acho é que ele falha, peca, porque lhe falta informação, pronto, agora a forma como ela é medida, se o senhor obriga que a pessoa faça lá o clique a dizer que essa pessoa está a ver televisão, mas também quando estás a ver um pre-roll, ninguém te garante, vai ver um conteúdo no YouTube e tens um pre-roll, e quem é que te garante que a pessoa está com atenção àquele pre-roll? Aquela publicidade que passa, ou mid-roll ou end-roll, ou seja, aquela publicidade que passa antes de começar o conteúdo, ninguém te garante, a pessoa também pode estar virada para o lado e não estar sequer a ver, ou está desejosa que chegue o tempo para clicar, para saltar o anúncio, portanto, também ninguém te garante que a pessoa está com essa atenção, o que é que tu podes dizer? Está bem, mas ali estás mais um para um, não é? E provavelmente a atenção pode ser, sim ou não, sim ou não. Agora, usar a audiometria, eu acredito na audiometria, peca claramente por falta de outras variáveis de informação adicional que enriqueceria muitíssimo o sistema. Agora, por exemplo, existe outro tipo de informação disponível, hoje em dia, que não é utilizada, que são, por exemplo, as informações das boxes, não é? E que tens muito mais informação, consegues ver exatamente o que é que cada pessoa fez, em que canal é que estava, e em simultâneo, como as pessoas também têm o Wi-Fi ligado, portanto, tens muita informação, só que a questão aí é que tu não consegues perceber quem são as pessoas do lar que estão, ou seja, tu sabes que naquele lar, que à partida será constituído por aquele de pessoas, não é? Que existe uma estimativa, que tipologia de pessoas é que são dentro desse lar, mas não consegues fazer depois a ligação com cada uma das pessoas. Na audiometria, supostamente, e se as coisas forem feitas de forma correta dentro de cada um dos lares onde os audiometros estão instalados, essa informação será correta, eu vou acreditar que ela é correta, até que é porque tem pouca informação, falta de informação relevante. Portanto, terias aqui uma segunda hipótese, com muito mais métricas, mas que depois não tem informação um, pessoa a pessoa, que isso no digital tens.